E no dia 27 partimos para Manchester, Edimburgo, Liverpool e Londres. Começa a parecer-me absurda esta maneira de viver. E no dia 26 de março, viagens de lotante horas que parecem não ter fim. 31 de março, entre as nove e meia da manhã e a uma hora de tarde, quatro entrevistas. Não sei que diabos de interesse possam ter ainda declarações tantas vezes repetidas. 28 de novembro, a recepção durou três horas. Cansei-me de sorrir, do esforço de parecer inteligente. 16 de novembro, viagem para Roma. Pela terceira vez faço anos no ar. Ah, e porquê? Porquê que você trabalha tanto? Não é porque a pessoa vai salvar o mundo com aquilo que escreve. Também não se sabe se vai salvar-se a si mesmo. Simplesmente tem que fazer aquilo que tem que fazer. 14 de junho, eu regresso a Lançarote. Fazem-nos condisciplinar. Entro em casa, tenho alegria. E aí